Tardei 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 Mas cheguei Enfim Pra cada Deus Um nó Cada conta O fio do rosário Que eu Vim banhar Pra lhe dar Tardei 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 Só na volta Eu vi Qual senda Me levou Qual me trouxe Aqui Pra encontrar Você Onde está O Meu lugar Desceu Desceu pelo rio Da terra Pro mar Um fio de Prata Que me Leva Tardei 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 Que na vinda Eu quis Pela Primeira Vez Nunca mais Faz parte Esperar Você O Meu lugar Onde está Desceu Desceu pelo rio Desceu pelo rio Um 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 Obrigado.